Música Quinta turma do STJ confirma a absolvição de ex-secretária de finanças de Macapá. O colegiado negou o recurso do Itaú Unibanco, que atua como assistente de acusação no processo. De acordo com a denúncia, Edilena Dantas Braga e o então prefeito Antônio Roberto Rodrigues da Silva desviaram mais de 8 milhões de reais em proveito do município. O desvio teria ocorrido em convênio firmado entre a Prefeitura e o Itaú Unibanco para a instituição de crédito consignado para os servidores municipais. Os valores descontados dos servidores estariam sendo usados para o pagamento dos salários dos funcionários do município, em vez de repassados ao banco. O Tribunal de Justiça do Amapá confirmou a sentença que absolveu a ex-secretária, observando que a incorreta aplicação da verba pública, quando mantido em interesse público, constitui apenas irregularidade administrativa. Em recurso ao STJ, o Itaú Unibanco insistiu que houve crime de peculato, mesmo que não tenha havido vantagem pessoal. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, confirmou a decisão de segunda instância e negou o recurso. Ele explicou que o banco não rebateu o fundamento da absolvição de que a ex-secretária agiu sem intenção de provocar prejuízo. E destacou que há precedente do STJ no mesmo sentido do acordo a um recorrido de que a aplicação incorreta de verba pública, porém visando o interesse público, constitui hipótese apenas de irregularidade administrativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti